E aí, pessoal? Meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos, e hoje eu vim falar com vocês nesse vídeo sobre matemática. Para quem já acompanhou o canal e assistiu os vídeos anteriores, eu aceitei 42 questões de 44 na prova de matemática do ENEM 2021. E, com isso, eu consegui 944,1 pontos de média nessa área. Eu fiquei a apenas 9 pontos de atingir a nota máxima, e as duas questões que eu errei foram a questão da projeção ortogonal e a da operação dos navios. Duas questões consideradas difíceis, eu tive dificuldade de fazer na hora da prova, e devem ter tido uma baixa porcentagem de acertos para me garantir essa valorização no TRI. Então, hoje, eu vim conversar com vocês para, sim, saber explicar como eu atingi esse rendimento nessa área, que é uma das mais valorizadas e é uma das mais importantes se você quer a aprovação em um curso concorrido. Então, vamos lá. Eu vou explicar, no geral, minha preparação no ensino médio, e depois eu vou estabelecer para vocês 5 pontos que eu usei, de fato, em 2021, para eu conseguir essa nota no ENEM 2021. Então, vamos lá. Primeiro ano do ensino médio, eu aceitei 29 questões. Eu tive uma média ali de 780 em matemática. Vamos lá. Lucas, você estudou, de fato, para o ENEM? Não. Eu acompanhei a escola. Assim, a escola ofereceu cerca de 6 simulados, né? Um por trimestre, alguns do material, que era o PH, o plural, o SOMOS. E, assim, eu só acompanhei a escola. Eu fui para a prova com o que eu estudei dos conteúdos do primeiro ano e com o que eu sabia do ensino fundamental 1 e 2. Então, tipo, eu fui com a minha base, fui sabendo matemática básica, fui sabendo os assuntos do primeiro ano e consegui acertar 29 questões. Foi um resultado muito bom na época, porque, assim, 29 acertos de matemática é muito bom para a maioria dos estudantes brasileiros. Poucos conseguem essa quantidade de acertos, considerando, assim, o nível dos alunos brasileiros, no geral, que fazem a prova do ENEM. Então, eu fiquei muito feliz. Mas, de fato, eu não estudei, eu não fiz simulados, eu não fiz provas antigas, eu não fiz listas de questões voltadas para o ENEM, nada. No segundo ano, em 2020, que teve a pandemia, eu mudei um pouco. Eu fui fazer uma isolada de matemática. Então, de fato, eu entrei em uma isolada, a isolada de Rona Epson, aqui em Campina Grande. Inclusive, ele tem um cursinho online, entrega material físico para todo o Brasil. É uma isolada que, na minha opinião, vale muito a pena. Eu fiz no segundo ano ela. Foi praticamente todo online, eu me matriculei no presencial, mas, como teve a pandemia, eu acompanhei totalmente de casa todas as aulas, todas as questões, todo o material. Então, vamos lá. No segundo ano, eu fiz cerca de 10 a 12 simulados. Também ofereci para a escola, pela escola, né? Mas, nas férias, como o ENEM foi em janeiro, eu dei uma estudada sozinho. Eu fiz ali cerca de 6 simulados. Além do simulado que a isolada de matemática disponibilizou também de forma online, eu fiz para, assim, me preparar um pouquinho mais para o ENEM em 2020, né? Já que fui aliado durante dois meses. Aí, o que que aconteceu? Eu evoluí só cinco questões. Saí de 29 para 34, sem considerar anulada, né? Que em 2020 teve uma questão anulada. Tipo, não foi uma evolução boa. Eu já tinha uma base muito boa. Eu estudei muito em 2020. Eu acompanhei toda a isolada. Fiz todas as questões. Fiz os simulados. Mas, assim, não foi o suficiente. Eu evoluí só cinco questões. Minha média ficou ali em 820 pontos. Eu fiquei decepcionado com o meu resultado. Principalmente em matemática, porque eu tinha me dedicado e eu tinha feito só a isolada de matemática. O resto eu estudei tudo pela escola e sozinho. Mas, assim, no geral, o que que eu mudei para o terceiro ano? No terceiro ano, novamente, fiz a mesma isolada. Estudei matemática com Rona Epson novamente. Grande parte do cursinho foi online novamente, por causa da piora da pandemia, em março de 2021. E, tipo, pelo menos eu consegui agora uma evolução de fato. Eu saí de 34 questões para 42, nas duas situações sem considerar anulada. E, tipo, como eu tive esse rendimento nessa prova de 2021? O que que eu fiz no terceiro ano para eu conseguir esses acertos, esse rendimento e essa nota? Vamos lá. Eu separei cinco pontos que, no geral, eu estabeleci durante o ano para que eu conseguisse estudar bem matemática e chegar preparado na prova. Primeiramente, fortalecer a base. Assim, para qualquer pessoa que queira estudar bem matemática no Enem, precisa ter uma noção de matemática básica. Você precisa saber potenciação, as propriedades potências, radiciação, operações básicas, operações com números decimais. Precisa ter uma certa habilidade de multiplicação e divisão. Precisa saber razão e proporção, conjuntos. Então, assim, essa parte básica, que é essencial para você saber conteúdos mais complexos, além de ser essencial para você ter velocidade, objetividade na prova e para não perder questões de falta de atenção, então você tem que fortalecer a base. Se você tem dificuldade nessa parte inicial dos assuntos, pegue ali um mês para estudar, para focar nisso, porque depois você vai evoluindo para probabilidade, para análise combinatória, para logaritmo, para exponencial, para geometria espacial. Então, tudo, tudo de matemática, você precisa da base antes. Então, estude a base para que vocês possam ter um rendimento maior depois. Segundo ponto, questões. Não dá para estudar matemática sem fazer as questões. Isso todo mundo sabe, mas poucos praticam de fato. Então, tipo assim, me isolada, considerando os materiais que eles deram, os quatro cadernos durante o ano, eu chuto que tiveram mais de 4 mil questões. Fora isso, eu fiz 53 simulados completos, o que dá mais de 9 mil questões. Claro, no geral. Mas matemática é um quarto disso. Além disso, eu fiz cerca de 15 simulados isolados de matemática, 15 ou mais. Então, tipo, eu pegava ali 45 questões de matemática, de um simulado de Salles, Bernoulli, Poliédia, qualquer coisa, e marcava duas horas e fazia a prova só de matemática. Então, tipo assim, eu fiz o máximo de questões que dava. No meu tempo, nas minhas condições, eu fiz o máximo. Por quê? Porque você tem que fazer muitas questões, ali milhares, para que você chegue na prova e consiga aplicar toda essa experiência nas 45 questões que tem na prova. E como todo mundo sabe, o Enem é uma prova que tem uma certa recorrência e tem um certo padrão. Então, tipo, você não pode querer ir para a prova sem saber a resolução de várias questões. Então, tipo, vão ter questões ali de mediana, de logaritmo, de exponencial, de geometria espacial, que se repetem, muda a situação do problema, muda o nome das pessoas, muda os valores, mas você sabe que você lê aquilo ali e você já fez uma questão que apresentava a mesma resolução. Então, você precisa de experiência. Matemática, além de ser uma área que precisa de sequência, que você precisa ir aprendendo e interligando os assuntos, você precisa de experiência. Então, você só vai saber resolver e acertar, por exemplo, 90% da prova, se você já tiver muita experiência, você bate o olho nas questões, por mais que seja um novo raciocínio, você já passou por uma resolução parecida com aquela. E isso vale para as outras áreas também, principalmente na prova do Enem. O terceiro ponto que eu botei foi simulados. Então, varia os simulados. Eu vou falar de provas antigas, né, depois desse ponto, mas simulados, prova do SAIS, prova do Bernoulli, principalmente os últimos simulados, depois do quinto ou do sexto, prova do Poliedro, já é um nível mais acima, prova do Somos, uma prova muito boa, prova do Poliedro também um pouco a mais, então, tipo assim, prova do Evolucional, uma prova às vezes muito densa, mas que vale um treinamento muito bom, prova do Missalvo, do Descomplica, aproveitem a variedade dos simulados, não fiquem em somente um, não aproveitem somente um material, porque quanto mais você varia, mais você passa por diferentes situações, mais você passa por diferentes resoluções, entende? Então, a prática de simulados, principalmente, completos, né, se você está em um cursinho presencial online, faça os simulados completos, analise seu rendimento geral, mas, se puder, um projeto muito importante é você fazer simulados isolados. Toda semana separa duas horas, pode ser no fim de semana, duas horas, vou resolver 45 questões de matemática e corrigir, só isso. Com isso, você vai ganhar velocidade, experiência e, ao longo do tempo, você vai aumentar o rendimento nos simulados gerais, ou seja, junto com natureza no segundo dia. Provas antigas. Provas antigas não têm condições. Se você não fizer, você não consegue passar. Então, tipo assim, todo mundo já sabe, a prova do Enem é uma prova que tem recorrência e padrão, já falei isso anteriormente. Quando você faz a prova 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, PPL, a segunda aplicação, você percebe que se repete em algumas situações, se repete em padrões de questões. Você repete as propriedades que você aplica, você repete o raciocínio, você repete a mesma resolução. Várias questões de probabilidade, de razão e proporção, de logaritmo, de geometria espacial, questões básicas também, porcentagem repete muito, divisibilidade. É o mesmo raciocínio, só muda a situação. Então, você tem que criar experiência. Você tem que fazer, principalmente, as provas mais atuais. Se você vai fazer o Enem 2022, por exemplo, separe de 2015 para frente, focando principalmente nas de 2018 para frente. E faça as segundas aplicações, porque são muito importantes. Então, você precisa conhecer a prova. Por mais que você faça simulado de SAIS, Bernoulli, Poliedra, Evolucional, SOMOS, você está treinando para que prova? Para a prova do Enem. E você precisa treinar, de fato, com que prova? Com as provas anteriores do Enem. Você vai encontrar no Enem 2022 uma prova que, por mais que mude os assuntos, a recorrência, as situações, é uma prova que vai ser parecida com o Enem 2021, com o Enem 2020, com o Enem 2019. Então, tipo, faça as provas antigas. Não tem como você ir para uma prova, um vestibular, sem treinar, de fato, o que é essa prova. As questões que foram elaboradas para essa prova. Entenderam? Por último, ciclo de revisão. Como eu já expliquei, matemática é uma área que todos os assuntos estão interligados. Então, pelo menos uma estratégia minha era manter minha cabeça trabalhando tudo ao mesmo tempo. Quando você está no simulado, você está numa questão ali. Pronto. Primeira questão, geometria plana. Segunda, PG. Terceira, juros simples. Quarta, matemática básica. Quinta, razão em proporção. Você varia muito os assuntos na sua cabeça. E como você pode se adaptar a isso? Treinando, fazendo as questões, acompanhando o conteúdo, fazendo simulados, mas também com ciclos de revisão. Então, pelo menos na minha isolada, na minha preparação, eu estava estudando juros simples, estava fazendo ciclos de revisão de razão e proporção. Estava estudando depois juros compostos, PA, PG. Estava fazendo de funções. Então, trabalhe na semana vários conteúdos de matemática, porque, de fato, sua cabeça precisa estar interligando essas várias áreas, esses vários assuntos, para que na hora da prova, você possa até interligar na mesma resolução. Existem muitas questões que misturam os assuntos. Você percebe que, tipo, PG pode se conectar com juros compostos. PA pode se conectar com juros simples, com função do primeiro grau. Logaritmo exponencial se conectam com juros compostos. Então, tipo assim, geometria plana e espacial, você pode usar os dois ao mesmo tempo. Então, você precisa estar com essa cabeça bem trabalhada para conseguir um rendimento alto na prova. Certo? Esses foram os pontos que eu destaquei. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Se quiserem seguir Rona Epson, esse nome, é só procurar Rona Epson. Facilmente vocês encontram no Instagram. Ele tem curso online. Fora que tem vários outros cursos no Brasil inteiro, online ou presencial. E se vocês aplicarem tudo isso, independente do material, do professor, e dos simulados que vocês tiverem, se vocês aplicarem, dá para evoluir. Lembrem que, tipo, o objetivo não é fechar a prova, porque sempre vai ter questões ali que são difíceis de resolver. Se você conseguir gabaritar, está ótimo. Eu fui com o objetivo de gabaritar a prova. Não consegui. Mas eu errei duas e tive uma nota muito perto da máxima. Então, tipo, foquem na evolução. Foquem em preparar a base. Foquem em treinar para chegar no dia preparado. Entenderam? Então, qualquer dúvida, mano. Eu vou depois fazer um vídeo sobre os simulados. Falar as especificidades de cada simulado. Certo? A qualidade de cada simulado. E também falar depois sobre natureza. Falar sobre outras áreas. Ler minha redação do Enem. E vários outros conteúdos, certo? Desculpem aí qualquer coisa. Eu estou fazendo esses vídeos ainda, aprendendo. E tendo essa experiência de gravar para uma câmera. Mas, qualquer dúvida, também podem falar comigo no Instagram, que eu respondo lá. Valeu, pessoal.